Olá, tudo bem? Você que é novo no canal aqui, gostaria de me apresentar, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta na cidade de Curitiba. Peço também que você se inscreva no canal e deixe seu like aí no vídeo, compartilhe, veja os vídeos no canal aí, veja lá o que você gosta, deixe seus comentários, principalmente compartilhe com seus contatos, tá certo? Hoje a gente vai conversar sobre imunidade e exercício, ou mais especificamente sobre imunometabolismo e exercício. Então vai ser uma sequência de vídeos que a gente vai falar sobre esse assunto aí, tá jóia? Então assim, o que existe de consenso hoje? Que exercício moderado favorece muito e fortalece o sistema respiratório, tá? Exercício no mínimo moderado, ele faz com que você tenha o sistema respiratório melhor, consequentemente você vai estar mais protegido de sucessivas e infecções. Isso não precisa ser necessariamente o exercício respiratório, tá? Pode ser o exercício de modo geral. Você pode ir lá pra academia, praticar um esporte, e isso favorece muito essa questão respiratória, tá? Por que que favorece a questão respiratória? Isso não é bem descrito, tá? Mas eu tenho as minhas teorias do porquê favorece a infecção respiratória. O exercício em si, ele aumenta o volume corrente. Qualquer tipo de exercício que você fizer, ele vai aumentar o volume corrente. O que que é o volume corrente? Quantidade de ar que entra e sai do pulmão. E quanto maior for essa quantidade de ar que entra e sai do pulmão, você promove uma limpeza da sua linha aérea, tá? Então, por exemplo, se existe secreção ali na via aérea, ela vai estar mais limpa, essa secreção vai sair com maior facilidade. Esse tipo de coisa acontece nesse contexto aí da proteção do sistema respiratório, tá certo? Outra questão aqui que eu gostaria de abordar também com vocês, qual que é a relação, existe uma relação da contração muscular das células de defesa. Sempre quando a gente promove a contração muscular, a gente promove o fortalecimento das nossas células de defesa. Acontece mais ou menos o seguinte, tá? O exercício por si só, ele gera um processo inflamatório, tá? Esse processo inflamatório. Aquela dorzinha que você sente no dia seguinte, aquilo lá não é acúmulo de ácido lático, aquilo lá é um processo inflamatório que está instituído no músculo. Algumas células de defesa que estavam nesse músculo, elas ficam mais fracas, o próprio organismo direciona mais células de defesa defesa ali naquela região. Aquelas células de defesa que estavam no músculo, elas saem, morrem. Aquelas células de defesa que foram proteger aquele processo inflamatório pós exercício, elas continuam vivas e retornam para o local de origem delas de uma forma mais fortalecidas, tá? Ela entra, o que que é se retornar à origem delas? Ela entrar na célula sanguínea e retomar, fazer a constituição da alma em todo o corpo. As células de defesa, elas vão ser direcionadas aonde o nosso corpo estiver precisando, tá? Onde o nosso corpo estiver precisando delas. Também diante a atuação delas, né? Esse processo de restauração muscular pós exercício, elas acabam se fortalecendo, tá? É por isso, algumas pessoas falam que o exercício extenuante, ele pode trazer um certo problema na questão da imunidade. Então, não é que o exercício extenuante traz um certo problema na questão da imunidade. Nesse processo aí da inflamação, que é direcionado células de defesa para combater esse processo inflamatório no músculo, é como se o organismo ficasse momentaneamente menos guarnecido, ou seja, mais vulnerável a uma infecção. Mas isso é momentaneamente. No contexto geral, tá? Mesmo o exercício extenuante, ele vai favorecer o fortalecimento do sistema imunológico. Existe também uma relação, o que eu gostaria de abordar nesse vídeo aqui com vocês, não só a relação da contração muscular com a questão da imunidade, mas também da contração muscular no metabolismo em si, tá? Eu sou fisioterapeuta há 10 anos, pratico atividade física já desde os meus 12 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a treinar Karatê. E realmente, no exercício físico, eu só vejo vantagem, tá? E uma delas é quando a gente vai analisar o metabolismo como um todo. O ganho de massa magra, ele tem uma série de importâncias que eu vou tratar no decorrer desses vídeos aí que a gente vai trabalhar. A primeira vantagem delas, o que é? É no metabolismo da glicose, tá? Então, o músculo, o tecido muscular, é o tecido que mais metaboliza a glicose, tá? Então, e assim, o que vem a ser o diabetes? O diabetes é o acúmulo de glicose, pro lei o acúmulo de açúcar no sangue. Quem é o grande agente pra metabolizar esse açúcar? O músculo, tá? Então, quanto mais célula muscular você tiver, maior vai ser o metabolismo da glicose. Teoricamente, mais longe você estará de desenvolver um quadro de hiperglicemia, tá certo? Enfim, como eu falei, eu acho que eu sou um pouco suspeito de falar sobre as grandes vantagens do exercício, mas essas são duas grandes vantagens de se fazer exercício, tá? Uma outra aqui que eu gostaria de abordar nesse vídeo é a associação da massa magra, ou seja, do músculo, na produção de urina e mobilidade do intestino, ou seja, favorecimento do peristaltismo intestinal. Assim, quem que é o grande agente de produzir urina? É o movimento. Quanto maior o movimento, maior a sua produção de urina. É claro que isso depende de uma quantidade de gestão de água, né? Então, se você passou o dia inteiro e não ingeriu água, aí não vai dar certo. Até porque pra você fazer o exercício você precisa de água, tá? E quem vem, não basta só você tomar água pra produção de urina. É necessário também você ter um nível de movimento. Outra questão, quando a gente pratica o exercício, não existe a contração daquele músculo isolado. Vamos pensar no seguinte, a caminhada, que é o exercício mais simples que todo mundo tem condições de fazer a qualquer momento. A caminhada, você não trabalha apenas o músculo da perna, mas trabalha também o músculo do abdômen e do que a gente chama de músculos do assólio pélvico. Trabalhando o músculo do assólio pélvico e o músculo abdominal, você aumenta o peristaltismo intestinal. Teoricamente, também fica mais longe de eventuais quadros de constipação, tá? Enfim, não quero deixar esse vídeo muito longo. Até porque, a princípio, os vídeos aqui, no momento, são mais voltados pra população leila. Se ficou muito confuso esse vídeo de hoje, deixa aí nos comentários a sua opinião, sua dúvida. Se for o caso, eu volto a fazer esse vídeo de uma forma mais simples, pro seu entendimento. Mas, a priori, pra resumir, o que é consenso de todo mundo hoje, que é o século XXI, que o exercício só tem a trazer vantagens pra você. Mas, ele deve ser sempre direcionado por um profissional. Caso você não tenha um profissional pra poder te orientar, te prescrever esse exercício, o que eu sugiro que você faça? Caminhe. Caminhe. Quanto eu devo caminhar? Caminhe o quanto você aguentar. Principalmente, se você tiver a doença pulmonar, caminhe o que você aguentar. o mínimo que você puder fazer de caminhada, com certeza você vai estar contribuindo em muito, não só pro seu sistema respiratório, mas pro seu corpo como um todo. Tá certo? Então, é isso que eu gostaria de passar pra vocês. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.